Já não sei há quantos anos trabalho com a Estação das Letras. É, portanto, um prazer e uma honra para mim participar desse 25º aniversário da Estação. Minha participação será no dia 26, dia do meu aniversário, às 16 horas, com o tema Escrever para Jovens e Crianças. Estou convidando você.